E fala aí, molequeada, beleza? Aqui é uma dessa e eu estou com esse jogo aqui que é o Never Alone e estou direto da onde eu parei e meu cabelo tá fazendo... Toda vez que eu coloco o fone, forma um estupete muito esquisito aqui, ó, que não era pra acontecer isso, mas deixa assim, o cabelo vai ficar desse jeito! Vamos lá, vamos continuar e vamos ver o que vai acontecer aqui! Era uma baleia mesmo! E aí, vamos lá! Caíram na água! Esse desenho da menina é meio feinho, né? Eita, porra! Foi engolido! É, como é que é aquele que foi engolido pela baleia? Não, não, não! E aí, eu me pergunto como é que elas não se afogaram! Embora Kunus, não sei falar isso, fosse um bom caçador no tempo claro, a nevasca tornou a caçada difícil Eu não sei mesmo falar aquele nome ali, é difícil Nadar, estou nadando Nossa, esse jogo eu não vou cansar, velho, aqui é muito lindo Vou cansar de repetir isso, né Venho para a esquerda primeiro Olha lá, eu descobri coisa aqui Será que eu posso descer? Posso Eu vou vir para cá, porque parece que não tem muita saída Não, tem saída na verdade, não tem muita saída, é esquisito Opa, tem um bicho aqui Mas eu vou tentar quebrar esse gelo, não sei porquê Quebrei Ah, ela não segura nesse gelo assim por isso A mira é a mão da menina, a mão da frente Aí Tô aqui concentrado tentando Vai cair um monte de água, vai cair um monte de água, não vai? Puta merda, velho É, e aí, e aí Eita porra, beleza Acho que era para fazer isso Nossa, meu cachorro está sonhando, eu acho Só está sonhando Tá, vamos nadar aqui Então era isso, eu tinha que vir para esse lado mesmo O que que tem aqui? Tem um bicho aqui, vamos ver o que que tem para a direita, né Como a gente não foi Naquela hora A gente vai Descobrir agora O que que tem Ué, por que a raposa não veio? Entendendo, cara Ah tá, não tem nada ali Era para cá mesmo Tá, e aí Vim com a raposa Opa Eu vou tentar trazer a menina, né Vou tentar Segura aí Aí Consegui Eu estava meio desconfiado em falar que consegui antes da hora, né Tá Não tem pedra nenhuma ali, e agora? Vem para cá Vamos tentar nos rastejar Com a garotinha Ela não passa Então é isso Eu tenho que passar com a raposa sozinha Vamos ver O que a gente faz, né Beleza, vou subir Tem alguma coisa ali Ah tá, ela vai Droga Ela segue, né Mas eu não sei muito Ah, já sei Eu tenho que atirar Lembrei Nossa, nossa Droga Cai lá embaixo Será que ela desce aqui? Hum, desce Ai, que meleca, hein Vou tentar Menina, não caia daí Pelo amor de Deus Não Aí Já estou chegando Já estou chegando aqui É muita estratégia, velho Joga aqui Eu dou umas Burri Senão eu faço umas Cagadas nele Nesse jogo Que pelo amor de Deus Vamos lá Vamos tentar De todas as maneiras Aqui 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 Pulei Ah, nem precisava Eu gosto Mas Errei Agora vai Tá, e aí Vai aparecer algum? Apareceu Tá, eu vou tentar Eu não estou sacando Muito bem A menina não faz O que a raposa faz Vou trazer pra cá Vamos ver Interessante Eu vou trazer outro Espírito, né Nossa Pro outro lado, menina Droga Aí Para, para, para Caramba Aí, acertei Agora vamos lá Tá, mostrou um espírito Será que a menina Agarra nele agora? Não Tá Tá Não, chega mais perto Vou tentar daqui Escalar Aí, consegui Pressione Para trás E espaço Para pular De volta Com Nuna Ai Calma aí Aê Ótimo Progresso Sendo feito Aqui Quebra Quebra o gelo Vem Pula pra trás Aê A Nuna Vá Nuna E agora E agora Já sei Aê E aqui Facinho, hein Facinho, hein Opa Aqui também A mesma coisa Agarra Pula Pula pro outro lado Pula pra frente Pulei Vim pra cá Agora eu vou com a rapazinha Puxar Esse bicho pra baixo Vai a raposa aqui Progresso Agora vamos lá E eu tenho que quebrar Isso aqui Agora Aí Cai Morri Não, não morri Não Calma Apareceu isso aqui Que tem coisa aqui Certo Calma aí Vamos Nós pendurar Com a menina Aqui Tá Aí eu tô balançando Mas Tá, eu vou fazer O seguinte Eu afastei um pouquinho Morri Droga Não é bem isso Não Vou ver primeiro O que tem aqui em cima Né O que que eu quero me jogar ali Afinal de contas Não faço ideia Mas eu vou quebrar Não posso quebrar esse gelo Entendi Tenho que descer ali De qualquer maneira Eu vou ter que descer E me pendurar ali Mas eu não sei como Passar pro outro lado Será que isso aqui Dura um tempo É isso? Tá Não deu em nada E aí? Ela não consegue Alcançá-la Do outro lado Deixa eu pensar Será que eu tenho que passar Não Vamos tentar fazer o seguinte Vou tentar olhar ali em cima Ah Já descobri Tá Aqui Apareceu os dois Agora sim Fica aí Não tem um comando Né Pra mandar ficar Mas parece que A inteligência artificial Já Já Nos favorece Quanto a isso Ela já fica sentadinha ali De boinha E não tá balançando muito forte Eu não sei se eu consigo Consegui Consegui Beleza Agora eu venho aqui Aí Consegui Agora eu chego Um pouco mais perto Não Vou ter que descer Primeiro Agarra Beleza Agora parece que eu tenho que ir subindo Não 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 Ficou muito distante Droga Agora Vê se eu consigo Aqui De novo Eu não posso Ficar muito longe Então o máximo Que eu Consigo chegar É aqui Ah não Podia ter dado um pulinho Enfim Vamos tentar agora De novo Eita Já vamos ver se eu consigo Aê Era só eu ficar bem na pontinha Agora eu quebro esse gelo E ela passa Olha só Eu hein Tá Aqui Tá Eu vou conseguir subir Mas e a raposa Nossa Vai Vai Tá E agora Nossa Será que vai cair água? Aí Tudo está vivo Opa Tá E agora Tentar Chegar aqui Pra ver Só Nossa Buguei Caramba Esse jogo Aqui tem uns bugs Mais sinistros Tá galera Eu não faço ideia Pra onde eu tenho que ir Agora Vamos tentar Vim pro lado Vim pro lado Que eu Não tinha passado Subir Então eu vou tentar subir Subir Droga Calma Sobe Sobe Aí Em cima Não tem nada desse lado E aí Pulei Tá Beleza Não passa Não passa Vamos grudar Vamos grudar aqui Vamos lá Fazer aquilo lá De novo Beleza Tá Não é tão difícil Já tá dando nosso tempinho Vamos ver o que a gente consegue fazer Se a gente consegue ir mais rápido Aqui Pula Pula Com controle É muito mais fácil Eu acho Tá Ela tá mirando Esse negócio Eita Agora sim Caiu a água Mas não morreram congelados Opa Então acabamos Aqui galera E esse vídeo vai ficar por aqui Eu só vou começar Pra gravar de verdade Porque não grava nessa parte Eu aprendi E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê aquele gostei Favorito Se vocês gostaram bastante Inscreva-se no canal Quem não é inscrito Vamos ver aí o pedacinho Nossa Que história, hein, tá? Um dia eu me pergunto... Não, um dia ele se perguntou O que está fazendo o tempo ficar desse jeito? O que está fazendo o tempo ficar desse jeito? Eu estou lendo muito esquisito, cara O Nazuruk Não salvou ainda, pelo que parece Acho que agora sim, galera Então, é isso Um abraço, tudo de bom E é isso aí